A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte da quarta sessão legislativa ordinária de 19ª legislatura. Participando dessa reunião de forma presidencial eu e, de forma remota, os deputados Elismar Prado e Elismar Dorgaldo Andrade. Presidente, nos temos para o primeiro artigo 172 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, e votar proposições da Comissão. Faça a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos preceitos sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.603, de 2021, do deputado Celinho do Citrocel, onde eu serei o relator e já adianto começar a ler o relatório a respeito. Doutor dia, deputado Celinho Citrocel, a proposição em epígrafe dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. O projeto de lei em análise dispõe sobre requisitos para ligações novas de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. Da nossa parte, entendemos pertinente a proposição, na medida em que materializa a proteção especial aos consumidores de energia elétrica rural no Estado, permitindo que estes possam requerer a ligação de energia elétrica com mera comprovação da posse do imóvel. Eu vou ler de forma completa aqui. Enfim, segundo o autor, grande parte do pedido de novas ligações de energia elétrica rural feita pela Companhia Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, é negada sob argumento de que apenas a comprovação de propriedade do imóvel legítima, o fornecimento de energia não sendo possível efetuar o serviço com a comprovação apenas da posse do imóvel, como preconiza a resolução normativa número 414, expedida pela ANAEL. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu para a jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, apresentando o substitutivo número 1, apenas para corrigir imprecisões da técnica legislativa que identificou na proposição. Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o substitutivo número 2, cujo objetivo foi adequar o projeto à legislação existente sobre a matéria, sendo proposição aprovada em primeiro turno, de forma substitutiva número 2. Obrigado. Da nossa parte, entendemos pertinente a proposição na medida em que ela materializa a proteção especial ao consumidor de energia elétrica rural do Estado, permitindo que estes possam requerer ligação de energia elétrica com mera comprovação da posse do imóvel. Observe-se, portanto, que a proposição do exame pretende fundamentalmente garantir que tais consumidores tenham acesso a serviços essenciais, isentando-se comprovar a propriedade do imóvel, ordem resídua e bastante, portanto, que comprovem a posse. Por fim, para deixar evidenciado qual o tipo de posse que o consumidor deverá comprovar para requerer ligação de energia elétrica, apresentamos o substitutivo número 1, no qual resta fixado que possa ser comprovada a posse justa sobre o bem. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.603, de 2021, no segundo turno da forma de substitutivo 1 ao vencido em primeiro turno e a seguir apresentado. Dispõe sobre requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural no âmbito do Estado de Minas Gerais. Artigo nº 1. Fica assegurada a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural, desde que o consumidor comprove a posse justa do imóvel, nos termos de regulamento. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Então, enfim, é isso. A gente só acrescentou aqui a questão da posse justa, para poder determinar exatamente a questão de que não seja qualquer posse, sim a posse justa, que mostra que não houve nenhum tipo de agressão à propriedade privada. Sendo assim, para discutir, em discussão aparecer, pergunto se algum dos colegas quer discutir. Não havendo nenhum colega que queira discutir, vou colocar em votação aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Como ninguém se manifestou, declaro aprovado o parecer por unanimidade. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Requerimento sobre a mesa 10.391, turno único da Comissão de Trabalho e Previdência Assistência Social, requer que seja encaminhada a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, pedido de providências para a urgente regularização do fornecimento de energia elétrica para o frigorífico Paladar, localizado na rodovia BR381, quilômetro 265A, em Jaguaruçu, empresa responsável por abastecer com seus produtos todo o Vale do Aço. Para discutir, eu vou já declarar meu voto aqui, eu vou votar contrário, não que eu ache que a Companhia de Energia Elétrica deva fornecer de forma adequada a todos aqueles que realmente necessitam e estão em dia com suas obrigações, mas sim porque aqui se trata de um requerimento a tratar de um caso específico, de uma empresa específica. E sendo assim, eu acho que nós aqui na casa, a gente deve estar sempre atento e vendo o que está acontecendo de forma em geral a toda uma comunidade, verificar se ali a questão da falta de fornecimento de energia elétrica para toda uma localidade, não apenas uma empresa específica. Então, sendo assim, eu irei votar em branco, na verdade, para poder não estar aqui legislando apenas para uma empresa, vamos dizer assim. Pergunto se algum outro deputado quer entrar na discussão? Como ninguém se manifestou, vou fazer uma votação nominal. Assim, pergunta o deputado Elismar Prado, como ele vota? Voto favorável à proposição, presidente. Ok. Pergunta ao deputado Dorgal Andrade, Andrada, como vota? Bartô, eu vou me abster da votação ou votar em branco, não sei como é que funciona na comissão, mas eu quero votar de forma neutra. Tá. Então, eu também votarei em branco. Teve um voto favorável e dois em brancos. Tem que repetir a votação, então? Terei que repetir a votação, assim o Elismar Prado te questiona como vota. Eu voto sim, presidente. Ok. Dorgal, como vota? Voto em branco, senhor presidente. Eu voto em branco novamente. Dispender para os cinco minutos para entender como é que vai funcionar essa questão de sua votação, uma vez que tem dois brancos e um sim. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa e requerimentos, eu vou ler uma série de requerimentos, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dos sete requerimentos, irei votar sim. Então, eu vou ler aqui com calma cada um e, se vocês quiserem que repita algum especificamente, vocês me falam que eu repito logo em seguida. Tá ok? Requerimento número 11.596 de 2022, do deputado Elismar Prado, requer que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o subsecretário do Estado de Direitos Humanos e o secretário do Estado da Fazenda pediu de providências para garantir às pessoas com deficiências melhores condições para adquirir veículos adaptados, com a revisão do valor de isenção para IPVA e ICMS. Também do deputado Elismar Prado, requerimento 11.599 de 2022, onde o deputado requer que seja realizada audiência pública em conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debate ao aumento das tarifas de transporte coletivo na região metropolitana de Belo Horizonte em plena pandemia, recessão econômica e na vigência da renúncia fiscal sobre o ICMS das viagens que operam no transporte público em Minas Gerais. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, que requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade premente de prorrogação pelo órgão competente da suspensão dos cortes de energia de famílias de baixa renda, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas atualmente por inúmeros mineiros que ainda estão suportando o impacto financeiro da pandemia do Covid. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, número 11.724 de 2022, deputado, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade de enfrentamento dos desafios suportados pelos estudantes de ensino superior em Minas Gerais no pós-pandemia, tais como a manutenção do sistema híbrido em várias faculdades, mas que, a depender do curso, gera entraves na efetivação do registro junto ao conselho profissional após a conclusão da graduação, situação enfrentada a exemplo dos alunos de arquitetura semipresencial na faculdade UNA e Bom Despacho. e também pela escalada de número das mensalidades, apesar do modelo semipresencial gerar menores custos para o prestador de serviço. Requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, número 11.735 de 2022, deputado, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e ao PROCON, pedido de providência para que se apure a legalidade dos reajustes dos preços dos combustíveis em Minas Gerais. É exemplo do aumento injustificável do etanol logo após a Petrobras anunciar, na última semana, o reajuste dos preços de outros combustíveis, gasolina e diesel, e sem que haja qualquer laço no cenário internacional que atinge diretamente o etanol. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, número 11.731 de 2022, onde requer que seja realizada audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pela população da região metropolitana de Belo Horizonte com a falta de água provocada pelo rodízio de abastecimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA. Pergunta aos deputados se eles querem que eu leia algum requerimento em específico. Lembrando que são cinco requerimentos aqui para audiências. Um, para poder apurar a possível legalidade no aumento do preço do etanol. E outra, para que seja encaminhado ao Governador do Estado de Minas Gerais e Secretaria de Desenvolvimento Social revir as questões do IPVA e ICMS para veículos para deficientes. Presidente, pela ordem, por favor. Fica à vontade. Com relação ao requerimento que solicita a audiência pública para debater os sub-temas com o Governo, Sindipetra e Fê Comércio. Eu queria apenas pedir ao Presidente, porque nesse requerimento consta que o convite foi feito consta apenas membros do Governo e dois sindicatos patronais. Quero solicitar ao Presidente que possa inserir na lista de convidados um representante do PROTEST, que é a Associação de Consumidores, e um sindicato de trabalhadores. Eu sugiro, eu sim, de tanque, que é o sindicato dos motoristas de caminhões tanque. Eu fui comunicado aqui, já pela assessoria da comissão, que a lista para convidados pode ser feita posteriormente. Inclusive, até para você entender como que a gente faz aqui, nas nossas audiências públicas, a gente só pede a comissão da audiência pública, a gente nem fala quem são os litros de convidados. E, quando a gente marca a audiência pública, a gente vai listando os convidados como participar. Ou seja, você terá total flexibilidade para poder convidar quem você acha melhor. Ok, Presidente. Compreendido, agradeço, então. Imagina. Ok. Podemos votar em bloco, então? Sim. Então, sendo assim, eu vou votar em bloco. Em votação, todos esses requerimentos que eu li, pergunto aos deputados e deputadas, os deputados que discordem, por favor, se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação contrária, declaro todos os requerimentos aprovados por unanimidade. Agora eu vou ler sobre as mesas, requerimentos decorrentes do plano de trabalho do Fiscaliza Mais, de 2022. Lembrando que, esse ano, nós vamos ter uma situação adversa sobre o Fiscaliza, Assembleia Fiscaliza, vai ser o Fiscaliza Mais, que vai ter alguns trabalhos diferenciados. Então, sendo assim, aqui eu vou estar lendo os requerimentos que são assinados até pelo Cleitinho e Elismar Prado, e um só pelo Elismar, mas que são ligados ao Fiscaliza Mais. Então, sendo assim, requerimento 11.751, de autoria do deputado Cleitinho, devido ao deputado Elismar Prado, e requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda a pedido de informação sobre tributação de gasolina no Estado, notadamente em relação ao cálculo do preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, e inclusão ou não do valor de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sua prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicações, o ICMS, por substituição tributária em sua própria base de cálculo, de acordo com o sistema vigente. E, segundo, o posicionamento do físico mineiro, face ao Projeto de Lei Complementar Federal, PLP, nº 11, de 2020. Terceiro inciso, a tributação de combustíveis no molde de Lei Complementar Federal, nº 192, de 11 de março de 2022, e o impacto orçamentário e financeiro na mudança operada por essa lei e o Estado. Essa iniciativa integra atividades monitoradas intensivas pela Comissão Sistemática de Substituição Tributária, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado na reunião realizada, dia 15 de março de 2002. Vou colocar tudo em bloco, eu vou lendo os outros dois, se vocês quiserem que repete alguma coisa, só me falar. Requerimento 11.750, de 2022, assinado pelo Cleitinho Azevedo e deputado Elismar Prado, requer que seja realizada audiência pública para debater o valor preço médio ponderado do consumidor final, PMPF, cobrado em Minas Gerais nas operações com gasolina e o impacto para o Estado e para os consumidores e aprovação do Projeto de Lei Complementar Federal, nº 11, de 2020, transformada na Lei Complementar Federal, nº 192, de 11 de março de 2022. Essa iniciativa integra atividades monitoradas intensivas por essa comissão temática de substituição tributária. Requerimento 11.759, de 2022, assinado pelo deputado Elismar Prado, que requer que seja realizada audiência de convidados para debater os reflexos para o Estado e para os consumidores na aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 11, de 2020, transformada na Lei Complementar nº 192, de 2020, acerca da incidência sobre o imposto sobre a operação legislativa de circulação e mercadoria sobre prestação de serviços de transporte internacional e intermunicipal de comunicação, o ICMS, nas operações com combustíveis. O objetivo da audiência é possibilitar um intercâmbio técnico com a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados. Essa iniciativa também integra atividades de monitoramento intensivo da Comissão Temática de Substituição Tributária. Sobre a mesa, os três requerimentos, colocarei em votação agora e questiono os deputados que discordem e se manifestem pelo microfone. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, declaro aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Elismar Prado, sempre presente, muito obrigado, e ao vice-presidente, deputado Dorgal Andrada, também, a quem agradeço aqui a presença. Lembrando que hoje é o Dia Internacional e Nacional do Consumidor, a quem a gente aqui sempre enaltece como o rei do mercado, ele que escolhe qual empresa consumir, ele que escolhe qual empresa fica aberta e qual empresa fica fechada. Então, fica aqui nossa, realmente, nosso elogio a todos os consumidores, a qual eu encaixo também, e que adoram fazer boicote àquelas empresas que não respeitam a gente. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.